Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Tarso, só fazendo um vídeo demonstrativo dessa mochila escolar que chegou para nós da coleção Volta às Aulas 2023. Olha só que linda essas duas mochilas da Larissa Manoela, como você pode ver temos em duas estampas, tem essa rosa aqui com os detalhes aqui, olha só que linda, aqui é em alto relevo, aqui é como fosse um cupcake, tem dois bolsos, tem esse bolso frontal e tem esse bolso principal e essa daqui, olha só que linda, com unicórnio na frente, também com bolso frontal, além do bolso principal. Em termos de tamanho, ela tem 38 centímetros de altura, tem 28 centímetros de largura, tem 15 centímetros de profundidade, tem dois bolsos laterais e em termos de capacidade são 16 litros e a altura da haste em relação ao nível do solo são 85 centímetros, tá bom? Aguardamos a sua compra, tchau, tchau!